Uma troca, enfim, não foi uma troca de e-mails, foram e-mails que foram enviados por um deputado da Assembleia da República e deputado municipal a um ex-funcionário do Benfica, agora parece que é ex-funcionário, e comentador, um dos cartilheiros do Estado do Benfica, Pedro Guerra. Chama-se esse deputado, Sérgio Azevedo, é deputado do PSD. E para quem tiver a memória curta, foi um dos 12 deputados do PSD, subscritores daquela golpada de verão, que pretendeu matar a Liga de Clubes. Que pretendeu esvaziar por completo de poderes a Liga de Clubes, transferindo todo o poder regulamentar para a direcção da Federação Portuguesa de Futebol. Sérgio Azevedo é um dos 12 deputados subscritores desse projeto de lei, desse projeto de resolução, apresentado pelo PSD na altura. Mas o que é que dizem estes e-mails, ou sobre o que é que versam estes e-mails enviados por Sérgio Azevedo, e como digo, chegaram-me via blogosfera, enviados a Pedro Guerra. No dia 28 de janeiro de 2015, o deputado Duarte Pacheco, do PSD, outro dos subscritores, da tal proposta, e são frequentadores assíduos dos almoços no Estádio da Luz, com o Luís Felipe Vieira, envia o e-mail para o deputado Sérgio Azevedo, com o esboço de um projeto de resolução para serem atribuídas honras de Panteão Nacional de Eusébio. Nesse mesmo dia, estamos falando de 28 de janeiro de 2015, nesse mesmo dia, Sérgio Azevedo reencaminha-se emão para Pedro Guerra e afirma, Pedro, aqui vai, por favor, peço alguma reserva, porque não quer criar nenhuma linda com o CDS, uma vez que é o nosso amigo Telmo, outro cartilheiro, que está a centralizar. Porquê é que Sérgio Azevedo pede alguma reserva? Porque foi criado um grupo de trabalho, encarregado de definir e orientar o tal programa de transladação dos restos mortais de Eusébio, e, enfim, composto pelos deputados de todos os partidos. O grupo foi liderado, era liderado por Talmo Correio, um dos cartilheiros de Carlos Anel, identificado nos e-mails, e é pedido a confidencialidade porque estamos a falar de um projeto de resolução, não é por questão do melindro, é porque estamos a falar de um projeto de resolução que deveria ser confidencial e que só no dia 20 de Fevereiro, 22 dias depois, é que é subscrito e aprovado pelos grupos parlamentares. Portanto, ainda estava numa esfera... Muito privada. Muito privada e de confidencialidade. Um deputado da Assembleia da República envia a um cartilheiro, a um ponta-balança do Benfica, um documento que era suposto estar na esfera exclusiva e reservada da Assembleia da República. Com qual objetivo? Com qual objetivo, claro, naturalmente, de que Pedro Guerra influenciasse a decisão que viesse a ser tomada. Mas há mais. A 25 de Fevereiro do mesmo ano, o deputado Sérgio Gouzevedo envia um e-mail para Pedro Guerra, e aqui também para Algar Conduto, com uma fotografia do relatório dos delegados ao jogo do Sporting Gil Vicente, realizado três dias antes. Todos nós nos lembramos que este Sporting Gil Vicente motivou um processo disciplinar ao projeto do Sporting. Todos nós nos lembramos disso. Como é que um deputado teve acesso a um relatório confidencial e com que o objetivo é que o enviou para Pedro Guerra em Algar Conduto? Se nós nos lembrarmos bem, Pedro Guerra, várias vezes na televisão, brandiu este relatório para dizer que o Presidente do Sporting nunca mais é castigado por aquilo que supostamente tinha acontecido após o jogo. Mas há mais. Sérgio Azevedo enviou também a Pedro Guerra aquilo que é, digamos, aquilo que era um processo de isenção de taxas a aplicar ao Benfica. Sérgio Azevedo era deputado à Assembleia Municipal também de Lisboa. E o que é que fez Sérgio Azevedo? Enfim, enviou a posição da Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa à época sobre esta proposta de isenção de taxas ao Benfica. Era Helena Roseta na altura à Apresentação Municipal. É suposto ser uma troca de correspondência confidencial com, enfim, os vereadores e com os deputados municipais, melhor dizendo. E nessa... e nessa... e nessa... nesse e-mail que Sérgio Azevedo reencaminha para Pedro Guerra e esse e-mail enviado por Helena Roseta, a posição dela basicamente é de ser contra. Ser contra a atribuição de isenções de taxas municipais ao Socorro de Boa Benfica. O Sérgio Azevedo chama a atenção de Pedro Guerra para isto, dizendo-lhe que amanhã conto enviar-te um parceiro jurídico da Câmara Municipal de Lisboa. E de quem é que ele recebe esse parceiro jurídico depois reencaminha para Pedro Guerra? De Fernando Seara, que à época era vereador da Câmara Municipal de Lisboa. Ora, estamos sempre a falar de documentos que é suposto serem confidenciais. Aquilo que é fundamental aqui dizer é que estamos a falar como eu digo de documentos confidenciais sobre uma isenção fiscal pedida pelo Benfica e que estava ainda em processo de apreciação e que contava já com uma opinião que era uma opinião contrária, que era da Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa. E, portanto, era preciso que os cartelheiros municiados de informação privilegiada e confidencial começassem a fazer a barragem mediática contra Helena Rosetta e contra todos aqueles que se lhe opuseram e fosse feita também a pressão mediática necessária para criar o tal ambiente que nós falamos no início a propósito de outro assunto para que a decisão fosse no sentido do que o Benfica queria. Mas mais, o Sérgio Azevedo que era deputado à Assembleia da República é deputado à Assembleia da República e à época era deputado municipal e, portanto, ele é eleito para garantir o interesse público decidiu passar esta informação ao Benfica parte interessante interessada obviamente nestes requerimentos estando-se absolutamente nestas tintas com o interesse público. O que o deputado Sérgio Azevedo aqui demonstrou foi que não estava a servir o interesse público mas estava a servir o interesse particular. E isto é grave. É gravíssimo. O mesmo aconteceu com o Fernando Ceará quando enviou o parceiro jurídico da CML da Câmara Federal de Lisboa para para o Pedro Guerra. E, portanto, aquilo que tudo isto revela ou melhor, aquilo que tudo isto sustenta é naturalmente e demonstra mais uma vez a extensão plena dos tentáculos do povo que chega a todas as dimensões e a todos os poderes e que influencia todos os poderes. Poder político, poder económico, poder financeiro, poder judicial, ou pelo menos julga que influencia e, em alguns casos, influencia mesmo como está à vista. E, portanto, honestamente e sinceramente é preciso que tudo isto, insisto, como já disse várias vezes, tudo isto seja investigado até ao fim e que seja punido e que seja castigado e que seja, enfim, sancionado quem tiver que ser, dou-a-a-quem-doer, sem qualquer espécie de hesitação. Porque o que está aqui em causa nisto tudo é muito mais do que o resultado de um jogo de futebol. O que está aqui em causa é eu diria quase que é quase que o modelo de sociedade em que queremos viver. porque ou queremos viver numa sociedade num modelo de sociedade em que não somos cúmplices nem pactuamos com este tipo de comportamentos que configuram claramente tráfico de influências, enfim, eventualmente corrupção e outro tipo de jogadas e de interesses absolutamente desprezíveis ou então queremos viver neste pântano, neste loda-sal em que estes e-mails demonstram que nós temos andado a viver nos últimos anos. E não são só estes. Depois, obviamente, há outros casos que não envolvem e outras dimensões que não envolvem o repórcio e se envolvendo um deputado da Assembleia da República com o Benfica. É gravíssimo. E atenção, não envolve um. Envolve um deputado da Assembleia da República, envolve um vereador à Câmara de Lisboa e não nos esqueçamos que este, volto a sublinhar, este deputado fazia parte dos 12 subscritores do tal projeto de resolução ou do tal projeto de lei que significava um golpe de Estado, uma golpada para esvaziar a Liga de Poderes e Transcritores para a Direcção da Federação de Presidência de Pessoal. Os Poderes Regulamentares. E quem era o primeiro subscritor desta... As pessoas estão esquecidas, mas quem era o primeiro subscritor deste projeto? Era um senhor chamado Álvaro Batista, curiosamente, também ele deputado do PSD à Assembleia da República e vice-presidente da secção não profissional do Conselho de Disciplina da Federação de Presidência de Pessoal. Portanto, a teia de interesses, os tentáculos do povo chegam a tudo isto. Nós já tínhamos percebido, mas é sempre bom, é sempre bom nós sermos, nós revelarmos estas coisas e insistirmos neste tipo de revelações para que as pessoas tenham a real noção daquilo com que estamos a lidar. E aquilo com que estamos a lidar é isto. é um clube ou pessoas que atuam em representação de um clube, porque também não podemos confundir o clube com as pessoas que se tirem constancialmente, se servem dele, pessoas que, em nome de um clube, têm uma atitude e uma conduta de que é o seu julgador no disto tudo e que se comportam como absolutos deslumbrados esses sim, absolutos deslumbrados, que sejam absolutamente inimputáveis e que julgam que tudo podem porque ninguém lhes toca. Felizmente, felizmente, e como já aqui foi dito, creio que pelo Eduardo, estas coisas todas estão a vir a público. Procussão de indesmentível e inegável interesse público.